Aí o Robinho, dois gols no jogo, amigos do Neymar vão vencendo por 7 a 5. Galera vai à loucura agora, hein? Eita, caiu. A irreverência do Robinho, né? Tá fingindo a marca, né? Ali o Neymar pediu a marca, a irreverência do Robinho, José Aldo ali próximo. Quando a marca chegar, ele vai levantar, vai sair andando, só falta isso. Tá querendo atendimento o Robinho, né? Tá querendo atendimento o Robinho. Sempre muito querido entre os jogadores, muito querido também pelos torcedores. Fez dois gols até aqui e amanhã estará novamente em campo, né? Uma das estrelas que estará presente. No jogo das estrelas, do Zico, amanhã a partir de 5 da tarde. No horário de Brasília, direto do Maracanã, você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV. Vai sair na marca. E quem vai dirigir a marca? Quem vai pilotar o carrinho da marca? Olha só o Neymar. Tudo é festa, né, Júlia? Tudo é festa e vale tudo, né? Você tem que ir com cuidado, hein, Neymar? Tá levando ali o patrimônio do futebol brasileiro, o torcedor do Santos. E aí, Neymar! Mas é sempre muito criativo nessa maneira de se aproximar com o público, né? Cria situações, aproveita as situações, se descontrai, se diverte e acaba sempre surpreendendo. Neymar! No carrinho da marca. Festa! Tirando nada mais, nada menos que o seu companheiro Robinho, né? O mínimo que ele podia fazer, né? O Robinho não tava no time dele, que era o Robinho no meu time. E aí, a saída do Neymar. Obrigado.